Escolha suas batalhas. Se eu lhe perguntar o que você quer da vida e você disser algo como quero ser feliz, ter uma família maravilhosa e um emprego de que eu goste, essa é uma resposta tão comum e previsível que não significa nada. Todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo quer ter uma vida sem preocupações, feliz e fácil, se apaixonar, ter relacionamentos incríveis, parceiros sexuais fantásticos, ser lindo, ganhar dinheiro, ser popular, respeitado, admirado e tão foda que as multidões se abrirão como o mar vermelho quando você passar. Todo mundo quer isso. É fácil querer isso. Uma pergunta mais interessante que a maioria das pessoas nunca considera é. Qual dor você quer na vida? Pelo que você está disposto a lutar? Porque isso é muito mais determinante na definição do seu futuro. Por exemplo, muita gente quer ter a melhor sala do escritório e ganhar rios de dinheiro. Mas não é qualquer um que está disposto a trabalhar 60 horas por semana, fazer longos trajetos, indo e voltando do escritório, preencher uma montanha de papelada odiosa e vencer hierarquias corporativas arbitrárias só para escapar dos opressores cubículos infinitos. Muitas pessoas querem o melhor sexo do mundo e um relacionamento incrível, mas nem todas estão dispostas a enfrentar as DRs, os silêncios constrangedores, a mágoa e o drama psicológico necessários para construir isso. Então, se conformam. Elas se conformam e passam anos se perguntando poderia ser diferente? Até que a pergunta passa a ser poderia ser com alguém diferente? E, quando os papéis são assinados e o cheque da pensão está preenchido, pensam, por quê? Se não foi por que você tinha padrões e expectativas baixos 20 anos atrás, então foi por quê? Porque a felicidade exige esforço. Ela se origina dos problemas. A alegria não brota do chão como margaridas ou surge no céu como arco-íris. Satisfação e propósitos genuínos, sérios e duradouros devem ser conquistados pela escolha e pela maneira como conduzimos nossas batalhas. Sofra você com ansiedade, solidão, toque ou um chefe imbecil que estraga metade do seu dia, a solução é aceitar e mergulhar ativamente nessa experiência negativa. Não evitá-la. Não fugir dela. Muita gente quer ter um corpo maravilhoso, mas ninguém consegue isso sem passar pela dor e pelo cansaço físico de gastar horas e horas dentro de uma academia ou calcular tudo o que come, planejando sua vida em minúsculas porções. Há quem queira abrir um negócio, mas ninguém se torna um empreendedor bem-sucedido se não encontrar um jeito de avaliar o risco, a incerteza, os muitos fracassos, a quantidade insana de horas dedicadas a algo que pode render absolutamente nada. A maioria das pessoas quer encontrar um parceiro, mas ninguém conquista uma pessoa maravilhosa sem saber lidar com a turbulência emocional causada pelas rejeições exaustivas com a tensão sexual reprimida e com a obsessão em olhar fixamente para um celular que nunca toca. Tudo isso faz parte do jogo do amor. É impossível ganhar sem jogar. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você está disposto a suportar. O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Você tem que escolher alguma coisa. Não dá para levar uma vida sem dor. Nem tudo são rosas e unicórnios o tempo todo. A pergunta sobre o prazer costuma ser fácil e quase todos nós temos uma resposta parecida. Interessante mesmo é a pergunta sobre a dor. Qual dor você prefere tolerar? Essa é a pergunta difícil, porém relevante, a pergunta que vai levá-lo a algum lugar. É a pergunta que pode mudar perspectivas, vidas. É o que faz de mim quem eu sou, que faz de você quem você é. É o que nos define, nos distingue e no final das contas nos une. Durante boa parte da adolescência e início da vida adulta, tive a fantasia de ser músico. Mais especificamente, um astro do rock. Sempre que ouvia um solo de guitarra sensacional, fechava os olhos e me imaginava no palco, tocando sobre os gritos da multidão, enlouquecendo as pessoas com o esplendor do meu dedilhado. Eu me perdia nessa fantasia por horas a fio. Para mim, a questão nunca foi se eu tocaria para multidões histéricas, e sim quando. Eu tinha tudo planejado. Só estava esperando até poder investir a energia e o esforço necessários para chegar lá e deixar minha marca. Primeiro, tinha que terminar a escola. Depois, ganhar dinheiro para comprar a guitarra. Aí, precisava encontrar tempo para praticar. Depois, fazer contatos e começar meu primeiro projeto. E depois, depois, nada. Apesar de eu ter passado metade da vida fantasiando, esse sonho nunca se tornou realidade. E foi preciso muito tempo e muita luta para que eu finalmente descobrisse por quê. Eu não queria aquilo de verdade. Minha paixão era pelo resultado. Eu lá, no palco, colocando minha alma na música. As pessoas aplaudindo. Eu arrasando. Mas não pelo processo. E por causa disso, fracassei. Várias vezes. Sinceramente, nem tentei o suficiente para fracassar. Eu mal tentei. O esforço diário de praticar. A logística de encontrar uma banda e ensaiar. A dificuldade de arranjar shows e fazer as pessoas aparecerem e se interessarem. As cordas arrebentadas. O amplificador estourado. Os 20 quilos de equipamento que eu precisaria levar de lá para cá sem carro. O sonho é imenso. E a escalada até o topo é interminável. O que levei muito tempo para descobrir é que eu não gostava muito de escalar. Só gostava de me imaginar no cume. Segundo a narrativa cultural dominante, eu decepcionei a mim mesmo. Sou um desistente. Um perdedor. Não tenho talento. Abri mão do meu sonho. E talvez tenha sucumbido à pressão social. Mas a verdade é muito menos interessante que essas explicações. A verdade é que eu achei que queria uma coisa, mas não queria. Fim de papo. Eu queria a recompensa e não as dificuldades. Queria o resultado e não o processo. Eu não era apaixonado pela luta e sim pela vitória. E a vida não funciona assim. Você é definido pelas batalhas que está disposto a lutar. As pessoas que gostam da batalha da academia são aquelas que participam de triatros, têm barriga de tanquinho e conseguem levantar um carro. As pessoas que gostam das longas horas de trabalho e da política de ascensão na hierarquia corporativa são as que chegam rapidamente ao topo. As pessoas que gostam das tensões e incertezas do estilo de vida do artista faminto são, no final das contas, as que chegam aos palcos. Isso não tem nada a ver com força de vontade ou coragem. Não é a repetição da ladainha, não há vitória sem dúvida. É o comportamento mais simples e básico da vida. As batalhas determinam as conquistas. Os problemas criam a felicidade, junto com problemas um pouco melhores e mais atualizados. Veja bem, trata-se de uma interminável espiral ascendente. Se você acha que em algum momento terá permissão para parar e infelizmente não entendeu nada, porque a alegria está na subida. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ligue o sininho para receber notificação de novos vídeos. E não se esqueça de curtir que ajuda muito e não custa nada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ligue o sininho para receber notificação de novos vídeos.